Sobre as nossas cabeças o sol, sobre as nossas cabeças a luz, sobre as nossas mãos a criação, sobre tudo o que mais for, o coração, dançamos a dança da vida, no palco do tempo, teatro de Deus. A cor e santa dos sonhos, dos frutos da mente, são meus e são teus. Nossos segredos guardados em mim revelados, luz que sobe o sol. Nossos segredos guardados em mim revelados, luz que sobe o sol.